Salve galera, do Clássico Planetinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês as missões do modo história. A gente parou aqui nas missões do M2-19. Se você não acompanhou o vídeo anterior, na descrição tem a playlist completa. Para você entender o que está acontecendo aqui. Se você estiver preparando para entrar em uma conversa inferior, eu tenho uma recomendação para você. Procure pelo dono da loja de equipamentos extra. Ele precisa de ajuda e sua recompensa será moedas da ilha, essenciais para sua sobrevivência aqui. Converse com o dono da ilha, do equipamento. Vamos ver aqui, tem a setinha indicando para a gente... Vamos seguir essa seta aqui. Fica mais fácil para a gente poder estar indo lá. Eu ganhei uma arminha aqui bem bacana. Só que a gente precisa... Eu vou guardar essas armas aqui, porque as armas brancas, pelo que eu estou vendo para eliminar os boss, está sendo mais fácil. Então vamos vir aqui. Perfeito. Olha o Rex aqui, tem até a capa dele. Capitão. Você de novo sobrevivente. O que vai levar de mim desta vez? Você quer ajuda? É, você quer ajudar? Ah, você veio ao lugar certo. As pessoas não tem levado as coisas a sério por aqui ultimamente. Eu perdi uns bens. Você receberá uma recompensa. Se me trouxeram eles de volta, tá? Então, olha aqui. Vamos clicar. Transporte de produtos. Participe do evento para melhorar os seus caixotes de armazenamento. O destino já está próximo, tá? Conclua transporte e transporte uma vez. Vamos ver aqui onde que é. Espera aí. Atualiza em 7 horas. Ué. Guia automático ativado. Ah, a gente tem que falar com ele aqui, ó. Beleza. Aceitar a missão, tá? Agora sim foi. Vamos lá. Concluir a missão de transporte. Vai pedir para a gente clicar aqui. Ok. Poxa, guia automático ativado. De novo. Mais uma pessoa para clientela. Entra em contato com... Vamos ver aqui. Dos produtos. Conclua transporte... Transporte de produtos uma vez. Transporte de produtos. Tempo é dinheiro, camarada. Tenho tudo que você precisa aqui. Ué. Agora não entendi não, ué. Vou clicar aqui. Ah. Opa. Espera aí. Vamos clicar aqui para ver. Eu acho que é nessa parte aqui de baixo, tá galera? Deixa eu clicar aqui nessa... Começar a missão de perseguição. Procure pelos... Ah, entendi. Procure pelos produtos espalhados... Aqui, ó. Ah, é na opção de baixo, tá galera? O que é que tem aqui? Eu não estou entendendo muito bem não. Não dá para a gente clicar. Não sei o que é isso aqui não. Vamos ver. Ah, tem algumas coisas aqui, tá galera? Vamos ver se é isso. Tá. Barato. Ó, tem um barato aqui. É isso. Ah, entendi, tá galera? A gente tem que pegar isso daqui. Eu já estava começando a ficar meio perdido já, mano. É que eu não vi ali. Tem a opção de baixo, tá? E a gente traz para cá. Hum, muito legal então, tá galera? Eita laia. Vamos ver se é o E aqui. Não, não é o E. Vou usar o teclado. Opa! Fale com o Kane, tá? A gente... Não, espera aí. A gente precisa... Vamos fazer a missão aqui de transporte todo, tá galera? Tá pedindo para a gente colocar seis ali. Vamos colocar seis. Dezesseis, né? Vamos colocar. Mano, eu estou gostando pra caramba disso daqui, velho. Esse jogo aqui eu vou falar para vocês, hein mano? Se você está com dificuldade em alguma coisa aí, não está conseguindo passar, é só seguir as dicas do canal aí que eu vou estar trazendo, tá? Missão completa. Nós vamos colocar mais, tá? Vamos... Vamos colocar tudo aqui. Vamos levar. Olha, esse aqui já é mais leve, tá galera? E uma coisa que é extremamente importante para o crescimento do canal é o seu comentário aí no vídeo, tá mano? Deixa um comentário aí no vídeo aí que eu te respondo. Beleza? Deixa eu colocar essas caixas aqui. Eu vou pular o vídeo para não ficar esse enrolation aqui, né? Prontinho, concluímos. Uma outra dica, galera. Não coloque niques assim, ó. Obscenos, tá? Pois futuramente você pode tomar um ban no jogo aí, tá? Então você pode estar jogando aí. Muito bem, venha falar comigo de novo amanhã. Vamos lá. Então concluímos, ó. Obtenha... Pegamos essa recompensa. Agora vamos falar com o Kane aqui de novo, tá? Vamos até lá no local. Ele está aqui para baixo, né? A gente pode também estar colocando aqui a setinha, ó. Ela vai levar a gente até lá, ó. Isso aqui facilita bastante também. Caso você estiver perdido aí no local, tá? Vou falar com ele aqui. Está próximo da placa do... Aí, ó. Aqui. Perfeito. Boas vidas de novo. Como foi a viagem? Perfeito. Melhor a sua profissão secundária uma vez. É, galera. Agora sim a gente vai poder liberar as profissões finalmente, tá? Ó. Aprenda habilidades. Agora vamos interagir com as profissões, beleza? É... Vamos clicar aqui. Aprenda. Lenhador. Madeira pode ajudar bastante em prédios do acampamento. E a produção de flechas requer muita madeira. Escolha esta profissão para obter mais resultados ao desmatar, tá? Mineiro. Mineiro é uma matéria-prima indispensável para criar armas e munição para estilingue. Escolha esta profissão para obter mais resultados ao minerar, tá? Pescador. Peixes não são apenas uma fonte de proteína de alta qualidade. Ele serve também como material para a criação de poções. Aumente a produção de peixes ao escolher esta profissão. Agricultor, né? Plantar. Pode aprimorar a produção e os suprimentos médicos. Você pode ajudar você em suas aventuras. Escolha esta profissão para obter mais resultados ao plantar. E caçador. Peixes são um material importante para criar armaduras e também afetam a qualidade das suas mochilas. Escolha esta profissão para obter mais resultados ao caçar, tá galera? Agora a gente vamos... Na conta principal que eu tinha, eu era lenhador, tá? Vamos verificar aqui qual que a opção a gente vai escolher agora aqui nesta conta. E entre todas as escolhas, tá galera? Eu vou permanecer com a de lenhador. Eu vou explicar o motivo para mim, tá? Você vai escolher aí e vai ver qual que é melhor para você. Agricultor. Eu não gosto muito de plantar, tá? Não é que eu não gosto muito assim, mas em jogos assim... Eu não sei se esse aqui vai interferir muito, mas... Eu não gosto muito desta profissão. Mineiro. É uma profissão muito boa. Da opção ali de estilingue, tá? Eu verifiquei ali que o estilingue é bem interessante aí para a gente poder estar conseguindo, tá? Então, realmente estava até na dúvida de mineiro, tá? Pescador também, galera. Eu gosto de pescar assim, que nem agricultor também. Mas só que não é uma coisa assim que... Dá para a gente poder estar fazendo poções e tudo mais. Mas é tranquilo, tá? Caçador também, galera. A gente consegue várias peles aí em vários locais até comprando. Agora lenhador, como eu não gosto... Eu vou falar uma coisa para vocês. Lenhador assim, é bom farmar e tudo mais. Mas eu acho muito chato ter que ficar farmando muita madeira, tá? Então, essa habilidade, ela vai permitir que eu consiga... É... Adquirir mais madeira quando eu for farmar, tá? Então, isso daí me possibilitar... Farmar menos, né? Com uma certa quantidade aí a mais, tá? Então, eu vou farmar menos e ganhar mais quando eu for farmar. Então, ó... Depois de escolher esta profissão de sobrevivência, Você deve adquirir todas as habilidades antes de selecionar outra profissão de sobrevivência. Continuar. Vamos lá, então. Vou escolher esta profissão aqui. Nesse caso, a gente... Pelo que eu estou vendo aqui, a gente pode adquirir mais profissões mais para frente, hein? Então, já se inscreva aí para você não perder nenhuma novidade. Porque isso ainda está sendo novo para mim, tá? Então, aqui, toque para aprender uma habilidade da profissão, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó... Proficiência em resinas, tá? Então, aumenta a chance de saques de resina da floresta em 100%. Saque de itens da resina da floresta de hoje. Olha isso aqui, galera. Então, nível máximo aqui da profissão. E no decorrer aqui, ó... Eficiência, desmatar, aumento do número de madeiras da floresta obtidas, entendeu? Colheita, taxa de coleta de madeira da floresta aumentado. E aqui vai só tendo sucesso, tá, galera? A gente, para desbloquear esses outros níveis aqui, a gente vai ter que pegar e ir desbloqueando esses outros que tem aqui. Eu não vou desbloquear porque eu gastei muito aqui para evoluir o personagem, para cumprir a missão ali. E agora vamos ver qual que é a outra aqui. Melhore o aparelho de rádio para o level 5. Vai até a nossa região usando esse recurso que a gente não gasta nada, ok? Então vamos lá. Ficamos aqui na base aqui. Provavelmente vai ser um tempo exagerado aqui para a melhoria da rádio. E está faltando esse recurso aqui também para eu poder estar fazendo isso, tá, galera? Eu vou ensinar aqui, caso estiver faltando algum recurso para você, tem a loja, tá? Já tem vídeo no canal mostrando essa loja, mas mesmo assim eu vou mostrar aqui neste vídeo, tá? Então vamos lá na loja que eu vou comprar esse material. Certo, chegando aqui ó, a gente vai vir para cá. Mano, eu acho que eu vou colocar a minha outra habilidade de correr, mano, da lança, cara. Se eu vir para cá vai ter o leilão, tá? Esse leilão aqui você consegue comprar as coisas. Vou colocar essa arma aqui. Essa arma é bem bacana, velho. Aí, beleza. Leilão. E aqui a gente pode procurar para ver se a gente vai encontrar aquele recurso aqui. Vamos ver se eu vou encontrar ele aqui então. E galera, eu fui lá, porém no leilão ele não vende esse material aqui, ó. E quando a gente clica no local, a fonte do item, tá? Dá para a gente fazer aqui na bancada. Só que a gente precisa estar evoluindo a bancada para o level 2. Dá para a gente comprar no pacote daqui da loja, tá? Vamos colocar todas as opções aqui para a gente encontrar esse material. Eu ainda não tenho ele, tá? Troca de equipamentos lá no caso lá, eu vou mostrar para vocês. Obtenha com o passe da temporada, tá? A gente pode conseguir também no passe aqui. Conforme a premiação aqui a gente vai fazendo, eles vão entregando aqui para a gente, tá? Então, esses são os locais aqui. Eu vou esperar então, tá galera? Que a bancada de trabalho, para a gente poder estar evoluindo uma bancada, a gente precisa terminar e evoluir outra, tá? Até quero aqui, mas a bancada ali eu deixei evoluindo. Tem muitas horas que demora para poder estar fazendo isso, tá? E o outro local que dá para a gente poder estar trocando é lá no... Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. A gente clica e ele vai direcionar perto lá da arena, tá? Aqui, então eu vou evoluir isso aqui e vou trazendo o conteúdo para vocês, tá? Está no próximo vídeo. Ó, vamos ver aqui, cadê? Troca de equipamento. Aí ele vai te direcionar aqui no guia automático. Você pode estar indo lá. Vamos colocar aqui, cidade da salvação. Vamos lá. Beleza? E o guia automático ele vai estar trazendo... Levando a gente até este local, ó. Que é bem aqui na arena aqui, ó. A gente vai falar com a Lenka, né? E aqui a gente pode estar fazendo a troca. Só que eu já fiz a troca. Que foram onde eu ganhei esse daqui. Esse aqui também. O laboratório zero está faltando esse daqui. Eu até tinha. Só que eu não consegui trocar, tá? Eu voltei para a base para guardar os itens. Quando eu voltei lá, os itens tinham resetado. Fiquei bravo, mas tudo bem. Beleza, galera? Então vou finalizando o vídeo por aqui. Se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários, tá? E eu vou trazendo para vocês aí o resultado nos próximos capítulos. Beleza? Então tamo junto. Um grande abraço e fui!